Música Viva São José, venha me valer, e luaê, oh, e luaê, da tua fé numa linda transição, canta a sua história, oh Maranhão, no mar. Foi no balanço do mar, que o sonho apoiou, na ilha da magia, lá, tem palmeira onde canta o sabiá, o sol namora a beleza do lugar, cenário de poesia, tantas batalhas, peso e corrão, herança de luta, futuro e amor, O negro tanto sabou, a liberdade aos pés do Senhor, oh Luar, oh Luar, deixa a gira girar, que ola, hoje tem canxerê, Vem de saia, oh, jeje na dor, calma meu paixão cor, ou Luar, ou Luar, deixa a gira girar, que ola, hoje tem canxerê, vem de saia, oh, jeje na dor, calma meu paixão. Oi, tem cantoria, ei, tem cantoria, ei, tá bom, festeiro, teu folclore é tradição, ei, 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 ei. Opa, preta, velha, quanta história, dentro desse chão, o quebra, o corpo é cagar, matracas vão embalar, rumo a meu boi, meu casumar, ouvindo o reggae do bom, é carnaval, vem curtir esse som, oh, jeje na dor, o meu pavilhão vai virar, na terra vai virar. Joga pra cima, vamos lá, vamos lá, vamos lá, viva São José, venha me valer, viva, 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 v No mar, foi o balanço do mar O sonho aportou na ilha da magia Tem família onde canto o sabiá O sonho era a beleza do lugar Cenário de poesia Tantas batalhas desse corão Herança de luta, cultura e amor Celsinho, eu te abençoo Eu sou livre O luar, o luar, deixa a gira girar O luar, hoje tem canjere Fetizaria, o jeje na cor Calma o meu paixão O luar, o luar, deixa a gira girar Crioula, hoje tem canjere Fetizaria, o jeje na cor Calma o meu paixão Oi, tem cantoria Tem cantoria Tem cantoria É da boca festeira Teu folgóra e a tradição Calma o meu trigo Agora vai brilhar o nosso sonho Mais uma vez Isso é qualidade especial Matracas vão embalar Bumba, meu boi Meu casumbá Ouvir do reggae É da carnaval Abrilão Manyоры NInVal A rua O meu babilhão vai girar Na terra da encantaria Os tambores vão ecoar Viva São José, venha me valer 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 nosso trabalho, canta a comunidade! O tom na filial é pra lá de vão, vai ter que sol, vai axé, peruja samba no pé, é tradição, celeiro de pampas, 80 fevereiros a cantar, não deixa, não deixa a tristeza pra lá, vai ter que sol, vai axé, peruja samba no pé, é tradição, celeiro de pampas, 80 fevereiros a cantar, não deixa, não deixa a tristeza pra lá, Eu falei que o som, o som dos tumores ecoa no ar, é força, é magia, mãe África, dois povos, uma só nação, num elo de amor, e união, e nos capitais do interior, desperta o talento de um menino, e foram tantas influências musicais, no cantar o lar, na procissão, a luz da fé, E agora o seu coração, é da vila, da vila, vai te ver o menetrel do povo, lá no berço de noel, renasce da cinza, meu lá, iá, iá, veja isso que encanto, vou levar, é da vila, da vila, vai te ver o menetrel do povo, lá no berço, lá no berço de noel, renasce da cinza, meu lá, iá, iá, e assim, e assim, cruzou os mares, feito a poesia, a missão, redescobrindo sua identidade, na semelhança com nossos irmãos, vem, 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 Learning É Martinho, é Martinho, é Martinho É Martinho, é Martinho Oriente a vereiros a cantar Não deixa, não deixa tristeza pra lá Vai desse som, vai achar É a família, é Erruzsch, é tradição É vereiro de pano a faz Oriente a vereiros a cantar Não deixa, não deixa tristeza pra lá Os sons dos tambores, os sons dos tambores ecoa no ar É por ser magia Por quê? Mãe África, os povos, uma só nação No meio de amor, que unirão E nos capitais vivem Despertam o talento de um perigo E foram perdas e noventas musicais Do cantar o lar da procissão A luz da fé E a mão do seu coração E na fila, na fila Partido no vento é céu do povo Lá no berço de noel Renascida cinza, teu lá E a raia Vê disso que canta o poleu É da fila, na fila Partido no vento é céu do povo Lá no berço de noel Renascida cinza, teu lá E a raia Vê disso, vê disso que canta o poleu E assim, e assim A luz da fila, na fila Vê disso que canta o poleu É da na uê, na na uê Sou índio guerreiro, sou gavião, eu sou Linda Jacique e clareia A primor de negra e sacrada de sangue Vê da na uê, na na uê Sou índio guerreiro, sou gavião, eu sou Linda Jacique e clareia A primor de negra e sacrada de sangue Brilhou, brilhou no horizonte De fina fome, de encantos e magia Ao revelar a profecia Entrava a terra com a ira de Tupã Das chamas, e o maldito e o ouro E nasce o amor, em purificação O nar, enviou seus mensageiros Para os guerreiros, pra buscar esse chão A maldade no olhar A maldade no olhar Hoje a luz da ambição Homem branco invade a terra A ganância pelo ovo Atraiu a exploração E o negro E o negro aqui chegou Com as pés de abatabá Mesmo sofrendo Nas chifrasas do Senhor Pelo escuro a canta e dança Pra curar a sua dor Os dedos vieram trazendo a bonança Num sopro de prosperidade e esperança É um novo tempo Nos trilhos da nação Aos olhos do Pai Somos todos irmãos Passeia Passeia Sobre o progresso Nas asas do sonho A revolução Meu anachete Um bom real Vai subir A profecia Vai subir Canta fiel A maldade no ar Sou indivíduo Sou indivíduo Sou indivíduo Eu sou Linda jacique e clareia A triboa do negro Sagrada do sul Sua massa Sua massa agora Vai A maldade no ar Sou indivíduo É tudo nosso Linda jacique e clareia A triboa do negro Sagrada do sul Brilhou 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 A maldade no olhar, ouça a luz da ambição. Olha o coral da fiel aí, ó. O bem pra quem vale a terra, a ganância pelo ovo atraiu as corações. E o negro o que é que tem? E o negro a que chegou? Ou a fé, ou a da lá, o que sofreu na chivada do Senhor. Vem na gíria, o fiel! É isso pra casa e dança pra curar a sua dor. Bom, os tempos vieram trazendo a bonança, o sofreu de prosperidade e dança. E a onda que é comissão de frente. Nos trilhos da nação, aos homens do país, todos os irmãos. E na ceia! Na ceia! Onde o progresso, nas a reação da revolução. Vem lá, mas é um bom real, sobre a conversa do meu coração. O que é que tem? O que é diretorinha? Salve de guinhos, salve de gão. A vida já sempre parei, a vida igual que merece, a cada missão brilhou.